Pode jogar? Pode jogar? Pode jogar? Pode jogar? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Ah, eu lhe disse. Você poderia temporá-lo barrage? Você vai fazer duas vezes que você... Ah, raconte-lhe uma blague, raconte-lhe uma blague. É... é uma história! Si... si... Clément, vai-y. Mude uma blague, Clément. Clément, uma blague. Uma blague. É uma tração que você vai ter em braque. Vai-y. É uma história, ele é personnal com sua filha, então ele entra à casa e ele diz a filha, eu sei que eu sei que a sua filha, e? E lá tem a sua filha que ele diz a filha, e você sabe quando ele é morne? E bem, aqui! E bem, aqui! Vamos continuar na próxima! Eu não sei como ela se chama, mas você pode me lembrar. Na próxima, é o Garci de jogo. Essa é para os fãs da Jeunes Combats. É Riu! É eu, Riu! É 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 Riu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Et on a un nouveau bassiste qui est vachement moins sexy que la précédente Mais bon Ouais mais il est sympa C'est ce qu'il dit C'est un bon prou qui a dit ça C'est moi Des fois il se met tout nul Allez on y va là C'est un morceau rock de notre recette C'est du qui a dit ça C'est après elle vous incite à venir dans le circle pit mais bon Vous n'avez pas l'air d'être motivé Ouais du coup je vais jouer au bar derrière Allez C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça A CIDADE NO BRASIL 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 BISOU , BASILL BASILL , BASILL Não! É! Você faz acreditar, você disse... Vem daqui, não sei! É um tomate de mim! Ilha do que a menina! É que é bom! É super bien, cara! É que é bem! É, é. Fala, eu souviê-lo. Sim! 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 É! Sim! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.